Olá a todos, esse é o Soviet Republic, eu sou o J.K.Loy e vamos falar do 1 bilhão de rublos alcançado aqui no Soviet Republic. Pessoal, eu criei um mapa e disponibilizei no Steam e tinha colocado uma meta de fazer 100 milhões de crédito, de rublos aliás né. Aqui no Soviet Republic e 100 mil de população e acabou que eu consegui alcançar 1 bilhão de rublos, mas não consegui alcançar a meta de 100 mil de população. Esse jogo é um jogo fascinante, porque ele é um jogo que tudo que você está vendo, tirando os elementos do mapa, que são os rios, as árvores e os minérios, você coloca no mapa. Toda a construção, você coloca no mapa. Para essa opção que eu estou jogando aqui, eu coloquei só o ensino superior e eu tirei a questão da poluição também. E deixei os veículos, todos os veículos abertos. Quer ver? Não sei se eu consigo mostrar a configuração do gráfico, a configuração do jogo. Então é... Ah, e a insatisfação do cidadão está pequena. O gerenciamento da construção mais energia, ciclo dia-noite com verão. Eu desativei a questão da neve, que também tem a questão da neve. Na verdade, quando eu comecei esse mapa, não tinha a questão de neve, foi implementada depois. Eu não tenho a neve disponível, eu não coloquei. Se você quiser jogar com a neve, pode colocar, só que você vai ter que fazer aquecedor para todo mundo. E como o meu objetivo era jogar no mapa do Brasil, no Brasil, a gente sabe que tem neve só em alguma cidade lá no sul do Brasil. E só isso mesmo. E é raro também, acontecendo, mas muito frequente. Então, sendo um país tropical, eu abordei por um sistema tropical. Educação, simples só a universidade, como eu já falei. Desativei a poluição. Veículo eu coloquei em todo o tempo. E comecei com 10 milhões. Assim, eu comecei no modo fácil, né? 10 milhões, a configuração que está, a configuração de jogo fácil. Mas, mesmo assim, não foi muito fácil alcançar essa meta. E construir em toda essa área que vocês estão vendo. Ainda pretendo construir mais uma cidade aqui. E construir uma... Ampliar essa área de cidades aqui. Para, enfim, encerrar esse mapa. Eu coloquei... Fui mudando o nome da cidade, colocando cidades brasileiras. Cidade de Goiânia, que é a minha cidade, né? Eu coloquei São Paulo aqui, que é a cidade mais populosa do Brasil. Mas eu também coloquei o nome de outras regiões, de cidades de outras regiões do Brasil. Que eu fui lembrando aqui. Qual foi que eu fui lembrando? Na hora que eu estava fazendo alguma coisa. A gente colocou. Quando eu comecei, não tinha helicóptero e nem avião também. E nem turismo. Aí eu criei aqui alguma coisa ligada ao turismo. Para a gente experimentar como funciona. Uma parte de aviação também. Usei e abusei da agricultura. O Brasil é um país agrícola, né? Então, nada mais a ver do que você usar e abusar da agricultura. Uma mecânica de chuva. Essa mecânica de chuva que foi adicionada. Eu percebi que os caminhões andam com 50% da velocidade na estrada de chão. Então é importante transformar isso aqui em uma estrada cascalhada. Ainda vou fazer, não agora. Eu tenho duas siderúrgicas, tá? Essa siderúrgica trabalha, assim, em ritmo frenético, com grande produção de... De aço. Aqui está a outra siderúrgica, ó. E a gente distribui o aço pelo país inteiro. Fábrica de tijolos, eu só tenho uma. Pré-fabricada, eu só tenho uma. Esse negócio de areia aqui, cascalho. Mina de cascalho, eu tenho umas três. Eu tenho... Aliás, eu tenho duas, três aqui. E lá em cima eu tenho mais uma. O cascalho, gente, é muito importante, viu? O cascalho é importantíssimo. Ah, e fábrica de cimento, eu só tenho uma também. Vou pôr para exportar esses negócios, porque é o seguinte. Uma coisa que eu percebi é que quando as fábricas estão produzindo o tempo todo, o nível de empregabilidade aumenta, diminui, de desempregado diminui. Isso faz com que a população aumente. É... Vamos colocar aqui. Não vou o tempo todo, só para vocês verem o gráfico nosso. Olha o gráfico de desempregado. Ele aumentou muito e agora está caindo. Expectativa de vida. Nível de educação aumentou bastante também. Distribuição de eletrônico. Carros. Tem um youtuber, chama Kratos. Eu vou mencionar ele aqui, porque eu vi alguns vídeos dele sobre esse jogo. E ele, a meta dele era fazer o carro, né? Só que o mais divertido, fazer carro é muito divertido, é muito legal. Tem as fábricas do próprio jogo que são muito eficientes, fazem muita coisa. E tem uma de molde que eu achei também que é pequenininha e é muito boa. Não ativei ela ainda, mas eu construí uma aqui, ó. Eu vou pôr ela para construir veículo também, para exportar, que dá dinheiro, viu? Dá dinheiro exportar tanto locomotiva quanto veículo. Você faz um porto desse aqui perto e o pau quebra, ó. O preço de venda é mais ou menos esse aqui. Aqui eu tenho uma região de carvão. Uma região de mineração. Muitos, mas muitos campos. Eu vou melhorar a administração desses campos. Eu vou exportar, começar a exportar grãos, que hoje eu estou exportando muito pouco grãos. E essa aqui vai ser minha região de química pesada, né? Vamos chamar assim a parte de química nuclear. Aqui a gente está começando a mexer com... Eu estou usando os helicópteros para trazer gente para trabalhar. Eu gostei dos helicópteros, mais do que dos aviões, pela facilidade de você empregar eles. Pode ser empregado tanto para construção quanto para transporte de passageiros. Aqui está uma região de construção. Uma coisa importante, é que eu que renomeei e coloquei esses nomes. Uma coisa importante a se falar, é que eu criei várias regiões de construção, né? Ó, essa aqui tem todos esses escritórios, essa aqui tem esses aqui, essa tem só esses dois, essa aqui tem mais todos esses. E com poucas fábricas de componentes, ó, essa aqui é a oitava que eu estou mostrando. Com pouca fábrica, tirando o aço, que realmente é um negócio caro e consome muito. Eu consegui construir praticamente esse mapa todinho. Essa fábrica aqui não está ativada, ainda estou assaltando aqui, estou fazendo detalhe por detalhe. Ela vai receber uma maior parte dos seus minérios via marítima, via fluvial, aliás. Ó, o porto de descarregamento, vai entrar a bauxita aqui e aqui vai entrar o minério de carvão. E vai abastecer, e vai abastecer essa fábrica e essa fábrica aqui. Essa aqui é a fábrica de alunos, né? Olha o barulho, o porto de faz. Não sei se a gente consegue ouvir. Legal. Eu coloquei esses helicópteros de passageiro vermelho, que é fácil que eu saiba. Aqui tem os helicópteros vinculados aos escritórios de construção. E esses helicópteros, e aquele branquinho que sabe que vai lá, que leva só a gente. Só o percentual. Deixa eu ver se a mobilidade é muito baixo. Eu organizei como se fossem regiões militares, né? Que o Brasil tem as regiões militares, né? Eu me inspirei nisso. Pra poder fazer a... A dotação dos escritórios. Pra poder pregar eles de forma eficiente. Isso aqui é um complexo industrial. E... Aqui é Fortaleza e aqui é Mossoró. Eu já ouvi falar dessa cidade de Mossoró, mas eu não conheço. Eu só ouvi falar que é uma cidade importante. Aqui é o Mossoró. Se alguém de Mossoró ver esse vídeo, dá um like aí. Fala um oi pra gente. E aqui é a parte de indústria química. O tanto de indústria química. Dez indústria química. Essas são de moldes, viu? Aqui tá falando que tá faltando. Petróleo. Ai, eu acho que eu sei. Olha, tá com um problema nessa bomba. Ah, olha o problema aqui. Com certeza que rapidinho não vamos continuar o vídeo. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Vou fazer um corte no vídeo. Vou fazer um corte no vídeo. Vou continuar aqui só pra mostrar. E essa aqui é a região de Belém que eu coloquei, que fica na... Cadê ali? Coloquei Marabá. Vou desenvolver ainda. E aqui seria Belém do Pará. Uma região que eu admiro muito já. Conheci várias pessoas de estado do Pará. Tenho amigos, inclusive, de lá. Gente boa pra caramba. Gente muito trabalhadeira. Admiro demais. Então, tá aqui. E aqui vai ser a parte de Manaus. Essa parte, assim. Quero fazer Manaus aqui. Então, é isso, pessoal. O meu mapa é esse. Toda essa... Toda essa região vasta, construída. Eu não conseguia. Eu coloquei de Paraná. De Paraná, cidade de Rondônia. Tem um amigo de lá. Bom, pessoal. É isso aí. O nosso mapa é esse. Tá? Queria te incentivar a jogar esse jogo. Que é um jogo muito legal. Vou deixar o mapa na descrição. Não é esse mapa aqui que você está vendo construído. É um mapa sem nenhuma construção pra você desenvolver. Tá bom? No mais... Posso fazer outros vídeos futuramente. Boa sorte a todos.